Ninguém discute que o serviço militar exige uma preparação rigorosa. Afinal de contas, a intenção é formar pessoas capazes de reagir em situações extremas. Mas qual o limite nesse tipo de treinamento? Quando uma atividade deve ser suspensa? No Brasil, não faltam histórias de excessos. E as consequências vão muito além dos quartéis. As imagens feitas em fevereiro de 2010 mostram o reencontro de um recruta da Marinha com a família. Depois de quase um mês no curso de fuzileiros navais, Adonai foi autorizado a passar uma tarde com parentes e amigos. Na gravação, todos parecem felizes com a conquista do jovem. Rosângela conta que apesar do orgulho que sentiu do filho, notou que havia algo errado com o rapaz. Eu achei que ele estava muito assim, dispersa, tordoado. A gente perguntava as coisas a ele e ele ficava olhando para os lados, ficava assim como se estivesse com medo. O relato sobre a rotina no quartel deixou Rosângela ainda mais apreensiva. Falou que o treinamento realmente era muito puxado, mas o que era pior não era nem o treinamento. Eram os castigos que eles tinham que fazer. Ainda falei assim para ele, mas e aí, você vai continuar? Ele falou, tá brabo, tá muito brabo. Mas eu quero muito, eu vou continuar. A pior etapa eu já passei, não, eu vou continuar. Essas foram algumas das últimas palavras que Rosângela ouviu de Adonai. Apenas dois dias depois da visita, a família recebeu a notícia. O recruta de 19 anos teve uma parada cardíaca durante um treinamento e acabou morrendo. Eu amava o meu filho, eu amo o meu filho, eu quis tanto, eu desejei ele tanto, tanto, tanto para me tirar ele assim no auge, né? Ele estava tão feliz. Por que eles fizeram isso? Por que essa maldade com os garotos? Inconformada, a família buscou informações sobre o que realmente havia acontecido. 11 horas da noite, jogaram essa bomba de gás lacrimogênea. Esses jovens conseguiram dormir até de manhã, fazer uma corrida às 7 horas da manhã? A bomba de gás lacrimogênea altera o batimento cardíaco. A corrida eleva o batimento cardíaco. Para os parentes de Adonai, ficou claro que os efeitos do gás e o excesso de esforço físico provocaram a morte do rapaz. Não se dá condicionamento físico a ninguém um dia e uma semana. Mesmo que seja uma tropa de elite e seja treinada para um dia encarar o inimigo no campo adverso, isso é efeito aos poucos. O artigo 5º da Constituição determina que ninguém poderá ser levado à situação degradante, vexaminosa, etc. E isso foi imposto a esse soldado, a esse recruta. Depois que perdeu o filho, Rosângela não conseguiu voltar ao trabalho e passou a enfrentar dificuldades financeiras. Ela chegou a solicitar uma pensão da marinha, mas o pedido foi negado. Por isso, no início deste ano, resolveu procurar a justiça. Além da pensão, a família quer ser indenizada e receber de volta o que gastou no funeral. O processo está em andamento. Danos morais para a mãe e duas irmãs não é razoável, a morte natural já é dura. A morte nessas condições é muito mais dura. A morte de Adonai foi em março de 2010. Depois disso, mais quatro turmas já passaram pelos treinamentos no centro de instrução, que fica aqui no bairro de Campo Grande. Coincidência ou não, um outro caso registrado em agosto deste ano reforçou as suspeitas de exageros e maus tratos dentro do quartel. O debate ganhou força com a divulgação desse vídeo na internet. Quem aparece na cama do centro de tratamento intensivo é Vitor Hugo. O jovem, de 19 anos, também pretendia ser um fuzileiro naval. Mas, durante o treinamento, precisou ser internado com insuficiência renal crônica. Ele estava desacordado, praticamente. Ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele estava enorme, inchado com os olhos, umas placas de sangue nos olhos, né? Antes de ser hospitalizado, Vitor Hugo conseguiu escrever esse bilhete para a mãe. Na mensagem, ele afirma que estava muito cansado e que ficava todos os dias, 24 horas em forma, fazendo exercícios. Já no hospital, depois que acordou, o recruta contou à família a pior parte do treinamento. Não tinha água para a gente beber, minha boca ficava muito seca, eu não estava conseguindo mais acompanhar ninguém. Então, o desespero era tanto que eles fugiam do alojamento, se escondiam em uma estratégia para poder entrar em outro alojamento e beber água. A mãe de Vitor Hugo também pretende recorrer à justiça. O rapaz se desligou do curso assim que teve alta do Hospital Naval Marcílio Dias. Mas a família não tem como pagar as despesas médicas. É que, por causa da gravidade da doença, ele continua em tratamento. Para a tia do recruta, ficou claro que ele não recebeu o atendimento adequado. No Ciampa não tinha atendimento de emergência, tanto é que rodou por uma UPA, foi e voltou duas vezes. Quem fez a medicação dele no Ciampa foi um enfermeiro ou técnico de enfermagem, eu não posso afirmar. Deu uma medicação para aliviar a dor, uma de pirona. Depois que a situação de Vitor Hugo foi mostrada pela imprensa, a Defensoria Pública da União resolveu investigar o caso. É que outros 61 recrutas da mesma turma também tiveram que ser levados ao hospital. De acordo com a Marinha, a suspeita era de contaminação pelo vírus da gripe. O vírus da Influenza B ficou constatado. Mas até que ponto o quadro dos recrutas, o quadro médico, foi agravado pela falta de líquidos ou em razão de excesso de esforço físico. Como a negligência da Marinha não foi comprovada, em vez de um processo judicial, o defensor propôs um ajuste de conduta. A ideia é deixar claro o que deve ser feito em casos parecidos. Esses recrutas, antes de ingressarem no centro de instrução, ou seja, antes de ficarem confinados como ficam, de 10 a 15 dias antes, eles seriam submetidos a uma vacinação generalizada. O outro objeto desse termo de ajustamento de conduta seria no seguinte sentido. Vários familiares reclamaram que, só depois de 72 horas, foram informados, já com seus filhos, no hospital, de que a situação era grave. Então, o que esse termo de ajustamento de conduta consistiria? Assim que eles tivessem ingressado num hospital, para que os familiares fossem avisados em 24 horas. Para as famílias de Adonai e Vitor Hugo, o desafio agora é continuar brigando pela indenização. A esperança de vencer a disputa é reforçada pelo desfecho de outros casos. Alguns foram destaque aqui no Via Legal. No ano passado, por exemplo, contamos a história do cadete Lapoente. O jovem morreu durante um treinamento no curso da Academia das Agulhas Negras. Os parentes conseguiram provar que Márcio sofreu castigos físicos e que foi espancado. Por ordem da Justiça Federal, o oficial responsável pelas agressões e a União foram condenados a indenizar a família, além de garantir uma pensão para a mãe do rapaz. Eu estou procurando justiça mesmo, né? Porque eu acho isso que eles fizeram com Vitor Hugo uma falha, assim, monstruosa, né? O que eles fizeram com ele não tem perdão. E principalmente esses instrutores que praticaram os castigos físicos no meu filho, eu quero que eles sejam punidos, sim.